Bolo de banana com aveia saudável, pronto em apenas 5 minutos. Aqui eu tenho uma banana da terra, mas pode ser a banana da sua preferência. Eu vou descascar e vou amassar com a ajuda de um garfo. Coloquei outra vasilha e acrescentei 2 ovos e canela em pó. A quantidade fica ao seu gosto. Misturei tudo muito bem e acrescentei uma pitadinha de sal. Voltei a misturar e logo em seguida eu acrescentei 1 colher de manteiga, mas pode ser azeite ou óleo de coco. Coloquei 1 xícara de farelo de aveia, misturei novamente e finalizei a massa com 1 colher de fermento em pó. Untei a minha frigideira com manteiga e coloquei algumas fatias de banana. Coloquei toda a massa na frigideira e levei para a boca do fogão. Lembrando que a boca do fogão tem que estar bem baixinha. Aqui eu deixei 3 minutinhos de um lado, depois eu virei e deixei mais 2 minutinhos do outro lado. Conheça o nosso ebook de receitas low carb para você que tem diabetes e para quem quer emagrecer. São receitas super leves e saudáveis para o seu café da manhã, almoço, lanche e jantar. Para mais informação vou deixar o link aqui na descrição. E o nosso bolo de banana com aveia super saudável ficou assim. Como vocês viram foi bem fácil de fazer, pronto em apenas 5 minutinhos. Deixa aí nos comentários o que você achou desse bolo. Aproveita e deixe também de qual cidade você está me assistindo. Essa receita está saindo aqui de Bom Jesus da Lapa, Bahia. E se você gostou curta e me siga para mais receitas.